Como selecionamos a doadora? Quando a paciente receptora faz uma consulta, ela vai fazer uma consulta e vai preencher um cadastro de características. Essas características são tanto característica dela como característica do marido, porque a gente pensa lá no futuro como serão as características desse possível bebê. Então, se temos o marido é olho claro e ela é olho castanho escuro, nós podemos ter essas duas opções. Claro que vamos procurar alguém com olho castanho escuro, ou cor do cabelo similar, textura do cabelo, cor da pele, altura, peso. Todos esses detalhes fenotípicos são os que vão nos guiar para definir quem será a doadora para tal receptora. Dessa maneira, a gente vai fazer todas as pesquisas de segurança, sorologias, culturas, cariótipo da paciente. Será tudo isso para saber que vamos ter uma ovo doação com uma ótima taxa de gravidez, que não teremos alterações e que não estamos aumentando risco de nada para essa receptora. Ai, doutor, mas pesquisamos câncer, algumas outras doenças, hipertensão, diabetes. Sim, pesquisamos tudo isso. Tem que ser doadoras saudáveis. Geneticamente, a gente não tem como avaliar aquilo, mas são sempre doadoras saudáveis. Se a gente tem doadoras que têm alguma doença, que sabemos que geneticamente possam passar para o filho da receptora, essas doadoras, infelizmente, não serão ajudadas. Tchau, tchau.